A estrutura, ela quer uma ordem dentro da desordem dela. Ela quer continuidade, ela quer sequência. Por isso que eu vejo que, na grande maioria que está identificada com a estrutura ali 100%, quem ainda não sabe desse processo todo que há, de pensamento, imaginal, a pessoa se sente segura dentro da própria rotina, do próprio looping, dessa própria sequência que a própria estrutura dá. A estrutura é resultado da identificação com o imaginal, com o pensamento. Então, acha que tem uma ordem, mas não tem ordem nenhuma. Está tudo desordenado, porque dentro dessa estrutura é confusão, é caos, é fragmento, é separação. E aí não tem o que fazer mesmo, não tem. É só observar tudo isso que se manifesta dentro do que a gente vê, do que a gente... não tem ali um ponto. É sempre aquilo, é mais do mesmo dentro da própria estrutura. Quando você fala assim, não tem o que fazer, é uma visão fatalista do próprio imaginal. É, não deixa de ser. Porque o fato de você estar vendo é o mais importante e é a única coisa realmente necessária a ser feita. Porque você vendo, você percebe o falso. Percebendo o falso, você não alimenta o falso. E não alimentando o falso, você desmonta a estrutura que é falsa. Então, essa coisa assim, se não entender direito isso, pode entrar num fatalismo que não tem realidade. Está sendo feita a única coisa que realmente deve ser feita. A observação. E que se mostra realmente funcional. Então, quando se fala que não tem o que fazer, é porque o que tem é só a observação passiva, não reativa. Você pode falar assim, ah, o imaginal vem e fala assim, ah, não está te apresentando o real. Não, espera aí, mas está te apresentando o falso. E está te afastando cada vez mais da identificação com o falso. É por eliminatória, né, a coisa. Isso, está vendo em partes esse falso, pode ser que em determinado momento essa estrutura falsa fique tão sem força que ela caia. É, porque ela está sem dor. Ou mesmo se ela não cair, isso aqui dá condições de você cada vez se identificar, cada vez mais imediatamente com tudo que está sendo percebido. Seja na qualidade do mental, seja na qualidade das emoções e das sensações. Você não potencializa mais, você não cria uma crise em cima do que está passando. Você não entra mais no chororô, no mimimi, na autopiedade, na raiva, no sentimento de vingança. É, não tem mais a identificação. Por isso que tem que ficar bem claro isso, quando a gente fala que não tem o que fazer, não é que não tem o que fazer. É observar, não tem o que fazer dentro das reações que a gente tinha, inconscientes, inconsequentes. É óbvio, como é que você vai... Que não era uma ação, era reação. Como é que você vai querer fazer ainda com uma mente confusa, vai fazer algo que não seja um produto confuso? Agora pode parecer que não é confuso, você continua observado, daqui a pouquinho você já vê que você agiu em cima de novo da confusão. Então, realmente, é um momento em que você fica meio que na unidade de tratamento intensivo. Só intensivar a observação. E você vai aprendendo cada vez mais dessa estrutura. E para a recuperação é necessário o silêncio. Esse silêncio que não é reação, dentro disso tudo aí. Que não é cálculo. Que não é cálculo. Não é que você fala, agora eu vou ficar em silêncio de birra, não é isso. Não é uma consciência, você percebe que não adianta, você vai fazer, não tem a lucidez ali. Não tem. Não tem. Que a estrutura é toda desordenada. Certo, então dá o tempo que quer. Nem estipula nada, só fica observando. E você vai percebendo cada vez mais rapidamente nuances muito mais profundas dessa estrutura adulterante. E ao perceber, já vê que é falso, cai por terra. Está sendo feito o que é necessário. É, porque se você estiver observando, você está em atenção. Você está tendo atenção. Então, não tem erro. Então, está fazendo a única coisa necessária. Exatamente, é observar. Observar, observar, observar. Pronto. 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 Obrigado.